oi pessoal tudo bem com vocês pessoal já coloquei a minha batedeira planetária porque hoje a receitinha é um pão de sal muito fácil de fazer e eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço tá eu tenho aqui quatrocentos e sessenta ml de água tenho aqui também 5 gramas de açúcar 5 gramas de sal e 5 gramas de fermento para pão seco tá agora a gente vai misturar tudo bem misturadinho agora a gente vai acrescentando aos poucos 600 gramas de farinha de trigo tá já tá aqui na mão eu vou ligar agora a batedeira ea gente vai batendo aos poucos ok e aí pronto pessoal já misturou e agora eu vou deixar a batedeira funcionando um pouquinho para dar uma sovada aqui na nossa massa tá vou só abrir aqui um pouquinho para que vocês vejam como é que fica a massa olha só pessoal ela fica assim fica mole mas é esse o ponto mesmo tá então eu vou abaixar e a gente vai continuar então sovando essa massa pronto pessoal já tirei aqui a minha travessa da batedeira então agora olha só como que fica essa massa gente ela fica uma massa elástica ó então agora pessoal a gente vai cobrir com um pano e vai deixar ela descansando por duas horas ok então quando isso acontecer eu volto aqui com vocês igual já cresceu então aqui a massa do nosso pão de sal já mostro para vocês como é que ele cresceu olha só pessoal o tamanho que ficou essa massa como eu vou sovar essa massa aqui na minha batedeira então eu não vou enfarinhar a pedra mas eu vou colocar farinha aqui dentro para que ela fique um pouquinho mais firme tá ó ela tá bem puxa puxa ó é uma massa que fica bem puxa puxa e vou colocar também agora uma colher de sopa de azeite pronto como eu falei para vocês aqui foram 600 gramas de farinha então agora eu vou contar quantas colheradas de farinha mais vão aqui nessa nossa massa tá pronto pessoal a massa já tá bem sovadinha ó ela fica uma massa assim ela fica uma massa mole ainda pega um pouquinho na mão mas é assim mesmo tá que a gente vai deixar essa massa bom agora pessoal a gente vai cobrir novamente essa massa e vai deixar com que ela descanse por mais uma hora já deu o tempo de crescimento aqui da nossa massa e ela tá assim ó super fofinha e aí você faz o pão na verdade pessoal do tamanho que você quiser tá ó a massa fica uma massa mole eu gosto até de dar uma montadinha assim ó na mão pra ficar pegando se você quiser você também pode dividir essa massa em partes iguais você nem precisa abrir ela com farinha não mas se quiser pode enfarinhar tá meu marido já deu uma montadinha na forma traz aqui ó e agora a gente vai arrumando na forma assim ó com aquela partinha pra baixo a parte da emenda pra baixo deixa uma certa distância né o pãozinho poder crescer procura deixar sempre num cantinho aqui pessoal um pouquinho de azeite num potinho que daí você vai dando essa lubrificadinha assim no balcão também olha só não precisa nem abrir com rolo com nada tá ó azeite aqui dá uma sujadinha aí na mão e a gente vai abrir aqui o nosso pãozinho então tá eu já coloquei aqui também o forno pra pré aquecer o meu tá aqui em 270 graus mas usa a temperatura mais alta aí do seu forno tá e aí pessoal aqui agora a gente vai cobrir com o pano e vai aguardar mais ou menos aí uma meia horinha tá e depois disso a gente já pode levar pra assar no forno mais ou menos aí uns 30 35 minutos mas como eu sempre falo aqui fica sempre de olho no seu forno ok então eu vou terminar de enrolar aqui e já volto com vocês abri o restante da massa em um pão só aqui e esse pão aqui então eu vou rechear tá eu tenho aqui o peito de peru defumado então vou rechear com peito de peru e também com queijo mussarela tá agora eu coloco queijo e agora a gente enrola com todo o pãozinho recheado né gente ó vai enrolando aí devagar vai trazendo a lateral pro ladinho aqui ó pra fechar essa massa ela fica maravilhosa viu gente dá um trabalhinho assim pra abrir porque ela é muito sensível né muito delicadinha mas fica super jóia eu deixei aqui agora um restinho do queijo que eu vou colocar aqui então por cima desse pão tá esse aqui também a gente vai deixar dar mais uma descansadinha né dá uma crescidinha pra gente poder então levar lá no forno tá já deu uma crescidinha e eu vou levar esse aqui recheado então no forno e logo em seguida que a gente assar esse eu já vou colocar esses aqui tá bom acabei de tirar aqui o pãozinho do forno e ele ficou assim ó e agora então a gente vai levar os outros pãezinhos que estão ali pro forno pronto pessoal acabei de tirar o pão do forno e eles ficaram exatos 40 minutinhos cada tá e eu tirei ele assim mais branquinho tá pessoal deixa eu trazer aqui pra que vocês vejam como que fica a massa por dentro desse pão gente ó ele fica com uma casquinha durinha por fora deixa eu virar aqui ó uma casquinha durinha por fora e o meio nossa gente tá quente e o meio do pão o miolinho dele fica assim gente ó é um pãozinho de sal gente que é uma delícia é levinha a massa dele é super leve vai pouquíssimo fermento né pessoal como vocês viram aí e além das 600 gramas de farinha de trigo a gente foi adicionando depois também na hora de sovar a massa 8 colheres de sopa de farinha de trigo tá então pro tanto de fermento que foi e pra essa quantia de farinha de trigo por aí você já vê que não tem muito fermento tá então é um pãozinho que não faz mal não viu gente bom pessoal então agora eu vou pedir pro meu marido partir o meio desse pão aqui pra que vocês vejam por dentro pronto o marido partiu aqui o pão agora ele vai levantar pra que vocês vejam o meinho dele gente ó olha essa massa de pão gente peraí mano deixa focar olha super levinho ó pessoal uma delícia viu bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita de pão de sal se você gostou não deixa de dar o seu joinha se você não é inscrito aqui no canal se inscreva e se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal e me sigam também lá no instagram um grande beijo no coração de todos vocês e até mais tchau é é é é é é é